E aí oi 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 voltamos depois de um mês faz mal tempo a gente não grava a gente vai continuar aqui como você viu pelo começo aqui eu já tô numa rota meio diferente dos últimos dois episódios que eu perdi do chefe porque eu sou teimoso então eu vou fazer eu vou fazer outra coisa eu vou fazer uma coisa que vocês vão odiar o que essa não é abertura certa a abertura certa menino eu já vou menino aqui aqui é abertura certo para onde você está indo não sei aqui tem uns labirintos estranhos aqui dá para ver o tipo tem um pontilhadinho é até o macaco me seguindo agora que é o macaco é meio necessário aqui se não vai ficar meio complicado para atravessar o macaco já chegou o macaco porque não tem a parte de história mas mas eu pago eu pago uma grana para ele ele faz isso para mim ele abre isso aqui que a grana é o que a gente mais tem né porque isso daqui é outra dungeon essa é a primeira dungeon do dark world eu vou arriscar minha sorte nela eu acho que eu consigo já comecei errado essa sala é idêntica a primeira dungeon do dark world é fica ela fica tecnicamente no mesmo lugar da cara dessas coisas odeio essas coisas e lá vem um baú é o machado é o machado o alô a não dá como assim mas e aí gente vocês vão falar de onde vocês foram no encontro de vocês e a gente fez um date meu sabe para onde a gente foi meu a gente foi para bgs sabe o que significa bgs brasil game show brasil gina santa brasil gina santa brasil game show o que tinha de bom tinha uns jogos lá para jogar só que a gente não foi nenhum porque estava muito cheio as filas a gente foi uns jogos vocês foram no smash que vocês ganharam coisa vocês conseguiram ganhar algumas coisas é uma louca eu vi que tinha demos de jogos da nintendo só que era fechado para é eles tinham smash lá tinha let's go e tinha smash só que foi fechado só para convidados não é já que a gente não é famoso a gente não vai convidar apesar da gente ter conseguido um ingresso de graça sim é verdade porque a gente é de acordo com eles a gente é influenciador a gente pode fazer vocês pularem da ponte e aí é o espelho é o espelho é o item que eu precisava valeu a pena entrar aqui mas agora com com esse espelho em mãos já que eu tô aqui eu vou completar a danja é bom né daniel porque teve duas lá que você largou lá ai meu deus bicho ah aqui tem um ai eu precisava do pó da alegria aqui em você lascou caindo né a gente ficou lá na bgs né meu a gente ganhou um ingresso de graça mas o que que foi que vocês fizeram mais lá só o caramba vai no ponto de jogo a gente ficou passeando lá a gente ficou tirando foto com o dobrador do mario a gente quase não conseguiu tirar foto com ele a gente ficou tipo 2 horas na fila meu e aí a gente tava saindo assim da fila aí a gente viu que o cara o dobrador lá ficou mal tempão conversando com os staff lá e aí ele decidiu ir passando por todo mundo na fila pra ir tirando selfies sabe porque ele achou tipo ó meu os cara ficam aqui o tempo inteiro na fila e não conseguiu tirar foto o cara é mó gente boa assim aí ele foi passando na fila e a gente entrou na fila de novo assim rapidão pra tirar foto com ele e a gente tirou foto você falou que o daniel quase chorou porque ele ia tirar foto com ele é eu chorei eu chorei ó eu tava tava bem tristão tristão a gente tirou foto com o dobrador do mario ah legal dobrador aí aqui tem essa estatua aqui aí você atira no olho dela aí ela começa a chorar aí a parede fica com um saco cheio e sai andando pra você que sabe você viu que eu pulei tipo uma boa parte da daniel se por algum acaso tiver algum um tesouro mais pra frente que eu precise pra zerar o jogo eu vou ter que voltar pra ela mas pelo menos eu já vou lembrar de onde tava o o espelinho ele faz com que você possa usar seus itens na dark world é eu não vou virar mais pokebola nunca mais porque quando sai a pokebola você não consegue usar os itens quer dizer eu vou virar eu tenho aquele inimigo que me transforma na pokebola né é o único jeito de eu virar pokebola é um brilhinho no jogo que eu joguei do Zelda não tinha tartaruga qual é que você jogou? ocarina né eu acho que o Majora tem tartaruguinha o que é que tem a tartaruga no jogo de Zelda de joguinho? não o Majora tem nunca não tá bom sim ele vai ele vai o Majora das tartarugas fica kwa kwa era que eu girandei você fica kwa kwa acabei de lembrar que eu não peguei a chave alguma coisa está faltando ele disse já vejo vocês falar tartaruga e tudo bem outra coisa que o espelho faz é isso eu uso o espelho e eu volto pro começo da dungeon eu não tinha como progredir eu esqueci da eu vou ter que explorar um pouco é eu esqueci da chave do rei você vai ficar pulando a cerca aí é isso que dá ah nem limbo o tesouro preciso de uma chave mas fica vendo que aquele lá vai ser um tesouro que eu já preciso aqui tem um agora eu consigo naquele tesouro é tenta arrancar o arrancar a parede ah nem lembrava dessa porta é todos os bagulho aqui tem um outro tesouro também é o primeiro escudo conseguiu escudinho vamos ver se vai andando com escudinho não parece muito certo isso se ele andando com escudo não combina é eu vou andar só de arcoflash pra fazer o roleplay é tem que ser o da classe do descedor tem que ser o arqueiro não pode ser o warrior aqui olá olá amigo olá a estátua em cima da caveira olá espetou é aqui né nossa eu amo esse bicho meu esse bicho é muito legal o bicho se matou agora é uma impressão na duvida se matou por que os bichos voam morre são persistentes o bicho o vermelho tem bastante vida me lembra uma dungeon esses bichinhos ai aqui como eu to preso né vou fazer isso olá olá olha só olá esse daniel é muito inteligente ele passou do fundamental top top já até sei onde esta a minha chave foi pra mim foi de propósito já até sei onde esta essa droga da chave essa dungeon você tem que terminar daniel não vem fugir dessa dungeon não sim senhor eu vou terminar eu tenho que terminar tem que terminar é de um baú ali você vai deixar as coisas abertas na vida assim meu é eu esqueci daquele baú você tem que pegar o baú você tem que fechar as coisas na sua vida meu eu vou ter que dar uma voltinha de novo no lugar que eu fui o daniel sempre assim faz tudo pela metade era nesse? acho que era faz tudo pela metade e ainda quer tirar 10 ele corta o cocô antes da hora ele fala vou guardar para mais tarde não ai é uma palhaçada olha esse menino ai voltou esses caras esses pelegos ai que isso um rat é um mimic ele fica imitando seus movimentos ai não sei que tipo de bicho ó ó aqui ó aqui ó ó ó olá olá ó alguém esqueceu né chave ea com isso eu Eu vou pra cá, eu vejo que isso tá fechado, eu tenho que apertar isso. Tinha nada mais pra frente? Calma, amigo! Ô miga! Ô miga, sua louca! Acho que eu errei. Ah não, acertei. Aí eu vou pra cá... Ó sacanagem aquilo ali. Aí tem essa parte que eu vou cair no abismo. Nem roubou um minutinho. Eu falei, eu falei. Bom, o Oxano foi embora. Carrega a caveirinha. Aí agora eu não vou mais cair no abismo. Ali tem uma chave que eu tenho que pegar. Hum... É... Alô? Hi. Aê! A chave do... Do... Do mardito lá. A chave é grande. Agora sim eu posso ir direto pro chefe. Mas já que eu tô aqui... Só por garantir... Tudo bem que eu não achei o mapa e a... E a bússola ainda, né? Então provavelmente eu vou achar o mapa e a bússola... É uma... Bem aqui. É uma chave. Outro baú que tá restando vai ser a bússola. Provavelmente. Chuto, espero. Ou vai ser uma chave... Pra... Aqui tem mais um baú. Verdade. Vai ser outra chave. É, aqui... Aqui é acantado, né? Script. O que que vai ser tudo? Mas tem que pegar todos os baús, né? Vai que é um coisa bom. Não, não pode pegar todos os baús, não. Vai que é um coisa bom. Vou retornar pro começo da dungeon. Você vai deixar tudo não aberto, meu? Sua esposa não vai gostar, né, meu? Ai. Ai. Alguém vai morrer, é? By the way. Oba! Já tô cantando pra... Eita. O que que foi? Não. Não. Não precisa ser queixo maldito. Para aqui! Ah... Não, não quero ser vermelho. Ah, é o... Se bem que ajudou. Não. Agora sim eu posso voltar pro caminho que eu tava. Espero que vocês gostem de ver isso de novo. Tchau. Pá, lá pá, lá pá, lá pá, lá pá. Faz um mês que a gente não grava com o Dioguinho. O Dioguinho é gay. Nossa, mas a organização do BGS é bem melhor do que a NWF Mas mesmo assim não é algo que eu diria que é bom Mas tipo, o negócio na fila lá eles fizeram bem melhor do que a NWF Ah, veja eles pegarem no meio da fila e botarem no começo da fila Você viu que tava desorganizado quando a gente chegou no... Esse cara foi rapidão e já concentrou a fila Essa parte engraçada é que se eu não tiver nem arco, nem bumerangue, nem... Outras coisas fica... É, eu preciso ter no mínimo uma nova bomba Senão eu não consigo acertar aquele coisa Tch, tch, tch Tch, tch Pau, bananã né Ai, ai Ai, ai, ai O que vocês ficam fazendo barulhinho da tartaruga do Major Osmex? Aliás, esse jogo tem bastante coisa do Major Osmex. Quer dizer, o Major Osmex tem bastante coisa desse jogo. Tem um chefe que vocês vão ver mais pra frente que é bonitão. Isso, faz isso mesmo, bem na cara da porta do chefe lá. Espero que vocês gostem de que eu enfrente um chefe com 5 de HP. Pelo menos esse chefe é mais fácil. Olha que bonitinho. Acho que esse chefe me lembra o segundo chefe do... É, é o Dodong. É. É o Rei Dodong. Esse é qual? Não é Dodong, ele não é Dodong. Não, não, não. 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 Eu tô indo com umalica de Não tem que ser legal... Ah! Aparece o meu? Opa! Vencemos o chefe! Ah, é bom só! Tá em algum lugar o coração. O coração pode estar em qualquer lugar do mundo. Eu amo um cristal! É o primeiro dos set que eu preciso. E com isso... Opa, eu entrei na dungeon sem querer. Com isso... Terminar o episódio. Com isso vencemos uma dungeon nesse episódio. Vencemos uma dungeon. Olha como a gente... Olha no menuzinho. Olha o cristalzinho ali. A grisazinha ali. Voltam mil. Opa! Falta só seis. Pelo menos dois a gente já fez a dungeon inteira. E só faltou o chefe. Pra que, né? Ah, eu achei o espelho. Valeu toda pena isso. Faz cocô na metade. Xixi, ele só faz metade. Ah, vou. Próximo episódio. Próximo episódio, vamos ver se a gente consegue vencer os dois chefes que a gente abandonou. Tá bom, gente? Ou será que eu vou para esses dois chefes? Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau.